Bom dia a todos, a quelli belli e a quelli brutti. Hoje o Quest Italia vai bater um papo com um italiano que mora no Rio de Janeiro há uns 20 anos mais ou menos. Ele já foi eletricista, executivo de compras, trabalha com fretes, agora é assessor parlamentar e professor de língua italiana. Mas o mais importante é que ele e a esposa fundaram uma ONG em Padre Miguel, cujo foco é a educação. Eu tenho o maior prazer em apresentar para vocês o italiano mais carioca do Brasil, Ricardo Padula. Tchau, Ricardo! Tchau, Simone! Como vai? Tudo bem, né? E eu, tudo a posto, oi, tê! Tudo bem, tudo bem, não te lamentamos. Grande, grandíssimo! O que a gente faz? Falar em italiano ou em português? Acho melhor falar em português, não é? Vai, vamos falar em português. Vamos falar em português. Mas vem cá, como é que se deu a tua ida ao Brasil, essa paixão, esse amor? Se deu, se deu 22 anos atrás, inclusive esse ano vai fazer metade da minha vida no Brasil e metade da minha vida na Itália. Ah, você é muito... Puxa, é definitivo, cara. Se deu em 98, eu fui fazer voluntário na CIS, em Peru, já na Itália, que tinha um terremoto. E conheci um brasileiro que era voluntário lá também. Ah, aquele terremoto que atingiu a Basílica e fez... Sim, 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 sim. Na verdade, o estampolário é o Tchera Umbra, que a gente estava em uma... Lembra. E conheci esse brasileiro que trabalhava aqui no Brasil na Associação Beneficiente de São Martinho. Ele me convidou para fazer voluntariado, isso era em maio. Logo depois, eu fui, dei uma aula de português, nunca tinha subido em um avião. E em agosto, dia 16 de agosto, aterrizei aqui no Rio de Janeiro. Caramba, caramba. A São Martinho trabalha com meninos de rua? Sim, sim, trabalha com meninos de rua. Na época, trabalhava mais diretamente com meninos de rua, trabalhava... Tinha um centro socioeducativo na Lapa, embaixo do Zarco da Lapa. Fui ali e conheci a minha atual esposa, inclusive. Nossa, sério? Sério, sério. Ah, claro, eu sei disso. Fantástico. Ainda a Patrícia, tua esposa? Patrícia, Patrícia, Patrícia. Maravilha. E vocês fizeram trabalhos voluntários lá e depois resolveram fundar uma ONG. Por que lá em Padre Miguel? Porque ela é oriunda de lá, era oriunda da favela Vila Vintém, de lá. E a gente, na época, isso eu já fui em 2001, porque eu em 2000, exatamente, em 1999, me mudei definitivamente para o Brasil. Então, a gente viu que a São Martinho trabalhava muito com a situação emergencial nos meninos de rua. Mas a gente percebeu que muitos meninos de rua, ele vinha das mesmas localidades. Não existia nenhum trabalho preventivo nesse sentido. Então, a gente começou a fazer esse trabalho preventivo. Lá em Padre Miguel, compramos um prédio que era uma escola. E desde então, a ONG foi fundada em 2001, o prédio eu comprava em 2003, e desde então eu estava funcionando direto, lá em Padre Miguel. Fantástico, fantástico. Eu sei também que você tem uma ligação forte com, não apenas com o bairro de Padre Miguel, mas com a escola de samba. Eu morei muito em anos em Padre Miguel, eu morei até 2008, 2009, eu morei em Padre Miguel, lá no Ponto Chique. Minha sogra foi fundadora da Mocidade, e tinha uma ala na Mocidade até 2014. Inclusive, nos últimos anos, eu fui vice-presidente dela, era maravilhoso. Minha vida parava de outubro até fevereiro, porque ajudava a bateria para brincar as fantasias lá, era uma loucura. Inclusive, eu devo a você, a Patrícia, a primeira e última presença minha na Sapucaí, com a fantasia da ala da tua sogra, da Georgina. É, lembro, lembro. Eu não fui àquele ano, eu não fui àquele ano. Não me lembro, mas era a fantasia de Cosme Damião, eu não me lembro o carnaval. Não era Cosme Damião, 2004, era a doação de oro, cara. É, exatamente, você se lembra de tudo, cara. Uma memória de elefante, caramba. Exatamente. Eu me lembro do Heredo, mais ou menos. Lindo, lindo, lindo. Sensacional. Desde aquela época lá que trabalhamos com isso. Inclusive, na ONG, temos projetos culturais também. Esse ano, montamos lá um estúdio de gravação. Eu fui doado para um pessoal da Itália. É um audiovisual, está sendo montado agora para começar a trabalhar bem. Aproveitava essa pandemia, infelizmente, para poder trabalhar, ajeitar algumas coisas lá. Porque a gente trabalha com curso pré-vestibular comunitário, fazemos cursos de formações lá. Do aula de italiano também como voluntário lá, comecei, mas tive que parar para o voluntário lá, então. É, imagino também, porque não é fácil fazer tantas coisas. Pô, você também faz um monte de coisas. Agora é, assessor parlamentar, você continua dando aula de italiano também? Bom, continuo dando aula, continuo dando aula de italiano. Como é que se faz, se alguém quiser ter aula com você, como é que faz para te contatar? É, melhor contatar por e-mail, acho que a forma é melhor. Por e-mail, se você quer, passa o e-mail também. Que é ricardo, ricardo com dois seis, que italiano tem essa mania de botar muita letra. Então, ricardo com dois seis, ponto padula, 1976, o ano que eu nasci, já somos velhos, arroba gmail.com. Perfeito, então, gente, se quiser aprender italiano, melhor que com o ricardo, não tem ninguém. Mas quando você veio para cá, para o Brasil, quando você, o primeiro contato com o Brasil, conhece as curiosidades, as dificuldades eventualmente que você encontrou, se tiveram? Não, o primeiro contato com o Brasil foi interessante, que eu lembro, como se fosse ontem, desembarquei no Galeão, era noite, já vim com o voo da KPLM, era já um 10, 11 horas da noite. Eu peguei e fui hospedado, que era na São Martinho, que era uma república de jovens infratores, na rua Santa Amaro, na rua Santa Amaro, na Glória. Eu fui lá, era muito precária a situação dessa república lá, porque era há pouco tempo que eu tinha mudado lá, então eu lembro que eu fui tudo transtornado, eu cheguei lá, deitei lá, lembro que tinha o pessoal da... Era a CEDAE, da prefeitura, a Colurbe, que estava desentupindo o esgoto na rua. Eu sei que no meio da noite apareceu uma ratazana na minha cama. Então, foi um susto enorme, mas lembranças. Foi bem-vindo, bem-vindo ao Rio, da casada. Tanto adoro que eu estou aqui, ainda hoje estou aqui. Ah, claro. Não dá para não adorar, pô, é bacana. Para nós, para nós europeus e italianos, o Brasil tem sempre um fascínio particular. O Rio de Janeiro, então... É, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu trabalhei um pouquinho em São Paulo também, no Sul, assim, mas eu tenho uma paixão pelo Rio de Janeiro, vou ser sincero com você. A pessoa fala dos defeitos, eu não costumo falar dos defeitos, porque é uma cidade que me acolheu tão bem, então eu escolhi ficar aqui, então eu não posso falar dos defeitos, fui bem acolhido. Tem defeitos que a cidade também tem, mas eu adoro o Rio de Janeiro. Quando tem situações curiosas que acontecem com a gente também, viram piadas. A gente acaba rindo das situações, dos perengues, das coisas que parecem constrangedoras, mas depois passa a ser divertido lembrar de coisas que aparentemente causaram sufoco a gente. Sim, sufoco a gente. Tem um choque cultural diferente também, assim, então acontecem coisas engraçadas. Antigamente acontecia mais. Não sei se acontece menos agora, porque a gente se brasileirizou um pouco, ou ficava mais carioca, ou porque, não sei. Me lembro de uma vez que você me contou uma situação que você passou na rodoviária do... Foi no Rio, pegando um táxi. É, lembra? Eu estava vindo de São Paulo, assim, peguei um táxi ali na rodoviária mesmo, assim, pegou o táxi, ele fechou já a corrida, falei, não, na rodoviária a gente bota o preço fixo para Padre Miguel, para Padre Miguel. Ah, direto, é. É, comecei, quando pegou a Brasil, lá na Avenida Brasil, lá no Caju, lá, parou, entrou outra pessoa no carro, falei, não, vou dar carona ao meu amigo aí, falei. Caraca, né? Eu vi que a situação era um pouco assim, comecei a distrair assim, comecei a colocar a... Deixei um pouco de dinheiro que ele tinha, estava voltando de São Paulo, o restante botei o dinheiro na meia, que estava com meia, calça comprida, era inverno, e deixei um pouco de dinheiro lá. Eu sei que eu cheguei em Realengo, dei uma briga, assim, tive que dar o relógio, quase praticamente assaltado, e... E nada, mas depois da história, acho que eu fui... A polícia me chamou para reconhecer, descobriram que era um motorista, que eu tinha pego o nome e tudo lá. Mas fui assustador na época, assim, porque... Mas foi tranquilo. Mas, felizmente, ficou tudo bem, cara, independentemente disso. E você, Ica, como bom italiano, eu sei que você gosta de cozinhar, de culinária, de boa comida. Eu gosto bastante, inclusive estou gostando mais ainda hoje em dia, que é uma das formas para matar a minha saudade. Então, eu virei quase um pesquisador da comida italiana, mas não da comida italiana, da comida italiana original, antiga, mais simples que existe. Acredito muito, como minha avó falava, que os pratos mais simples são os melhores. Então, tento resgatar isso. Tipo assim, a culinária brasileira se adapta também ao nosso paladar. Você sabe cozinhar alguma coisa típica do Brasil? Você se atreve a isso? Sim, me atrevo. Até porque minha sogra, além de ter... Ser presidente da escola de sábado, da ala da minha mocidade, ela tinha um bar lá em Padre Miguel, era um boteco, o famoso boteco, e fazia muitas comidas típicas lá. Eu aprendi muito com ela. Então, bocotó, feijoada, rabada... Nossa! Tudo esses pratos bem leves. Parabéns! É o lento da farofa, cara! Eu não me atrevo. Muitos parabéns. E de italiano, você prepara o quê para matar a saudade? De preferência? Eu te resgato, tento resgatar alguns pratos antigos da minha avó, que eu lembro, da minha terra da Ligúria lá. Então, muita comida de mar. Na minha cidade, chamada Telaro, eu nasci, gosto até de lembrar, em um vilarejo de 700 moradores. Quantos, caralho? 700, 700. Quando eu me mudei definitivamente no Brasil, eu fui morar no Duzentão, em Copacabana, que é o edifício orícia de um prédio. No prédio, eu morava 2 mil pessoas. E você falou para o teu pai isso? Falou, falei, falei, falei. Meu pai vem aqui muitas vezes. Lá ele não conheceu, não. Mas eu lembro que eu me mudei, foi um choque um pouquinho cultural. Mas foi bom. Então, eu viso sempre pegar com o meu pai, que é meu pai, um ótimo cozinheiro, lembrar alguma história da minha cidade. Hoje em dia, a internet ajuda, então pesquisam. Eu faço muito essa coisa de pesquisa, de culinária. Faço isso. Inclusive, utilizo muito a culinária para comer os alunos de italiano, alguns, que amam. Então, a gente fala de comida, fala de vinhos. Tudo de bom. Eu sei que Tellaro também, na Ligúria, é Cinque Terre ou é próximo de Cinque Terre? Não, porque lá, em Las Pésias, é uma baía chamada Golfo dei Poeti. Então, uma das pontas do Golfo dei Poeti é Porto Vênere. E as Cinque Terre são atrás de Porto Vênere. A outra ponta da baía é Tellaro, esse vilarejo que foi 700 moradores lá. Que é bonito morar lá, mas tem os seus contras também. Todo mundo sabe tudo o que você faz. Não tem como escapar, caramba. Os holofotes são sempre em cima. Claro, tem os prós e os contras. Como é que se chega lá, se alguém quiser visitar aquela região? Agora, se a pessoa chega de avião, o aeroporto mais próximo é Pisa ou Gênova. Porque Tellaro fica na divisa entre Ligúria e Toscana, mesmo sendo Toscana. Se notem, via trem, chega a estação mais próxima, é Las Pésias ou Sarzana. Mas Las Pésias é a cidade maior, mais próximo. Inclusive, meu sogro, o engraçado, ele era um marinho marítimo, ele foi muito marítimo. Quando eu conheci ele, ele começou a falar que ele conheceu a Itália, que ele gostava muito, era taifeiro. Eu não gostava muito, Gênova, Livorno, Veneza. Tinha uma cidade também que achava muito que eu ia na Itália. Qual a cidade? Ela fica entre Gênova e Livorno. Falei, Las Pésias. Falei, sim. A cidade próxima da minha. Acertou, cara. Mas Tellaro é linda, é uma pérola. Aliás, toda a cidade de Cinque Terre vale a pena. Ele pede também alugar um carro, ajuda para chegar o mais próximo possível dos lugares. É, sim. Na Itália, uma das minhas próximas ideias que tenho ali é fazer uma viagem da Itália de carro, visitar vários amigos espalhados pela Itália inteira, porque a Itália, acho o bonito da Itália que eu sinto muito falta disso, dos pequenos velarejos, das comidas típicas. Tem muitos amigos que eu vou ter que explorar eles quando volto para a Itália. Qual é o prato típico de Tellaro, se tem um? É, porque Tellaro é famoso, é o polvo. O polvo, o polvo a la tellarese. O polvo, porque tem uma lenda. Em Tellaro tem muitos, o mar oferece muito povo. Inclusive tem uma lenda chamada O Polvo Cimeiro. O Polvo Cimeiro. Que tem um livro, inclusive, que eu fui traduzido em português também, sobre a lenda de Tellaro. Acho que isso não é a editora da Paulinas. Tem português também aqui no Brasil. Ele fala que quando, na época de tantos, muitos anos atrás, o Tellaro estava sendo atacado pelos piratas, os taracinos, que teve muitos ataques, um povo gigante rolou na corda do sino da igreja que está no mar e começou a fazer o alarme para o povo se poder defender. O povo se defendia dos piratas lá, tacando neles, que não tinha armas, então o azeite fervendo. Ah, tá. Essa parte não é a lenda do polvo. Isso é verdade. Ah, e os moradores de Tellaro, para agradecer o polvo que salvou eles, acabaram comendo ele, enfim. Comendo ele, comendo ele. É um bom... É meio esquisito. Não, mas enfim. Mas como é que é a receita do polvo... O polvo dele é um polvo muito simples, porque lá o azeite é muito produzido, os lá é muito bons. É com azeite, batata, pimenta. Já que na época não existia a panela de pressão, então se faz com uma panela de pedra, uma panela de pedra, de ferro. Na tampa você coloca uma toalha, toalha na tampa e bota um peso, uma pedra em cima da tampa, para poder fazer pressão também. Então ela sai... Ah, claro, claro. Fica muito gostoso, fica muito macio, muito apimentado. Nossa senhora, já estou com água na boca, cara. E agora? Como é que a gente vai fazer? Vou fazer. Vamos fazer. Vou fazer, é. E uma receita que você prepara lá em casa, que é o xodó. Tipo assim, o carro-chefe da tua culinária. Adoro fazer a massa. Massa eu faço massa caseira aqui em casa mesmo. Ah, tu faz a massa. Sim, faço a massa, faço a massa. Você tem a máquina. Mesmo sendo o cara com o trigo de grano duro, que se acha aqui também, consegue fazer massa sem ovos também. Então fica muito louco. Que bacana. Você tem aquela máquina impéria para... Sim, 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 sim. Que tu trouxe na mala, né? É que não tem, caramba. É assim, cara. A primeira coisa que... Tem uma que eu faço muito com pesto, que eu consigo fazer o pesto aqui também. Não. Substituindo os pinoli com a... Castanha de caju, sem saca. Essa é uma boa dica, porque... Vai, vai, Rica. Como é que tu faz o pesto da Genovese sem pinoli? Vai. É, não. E pinoli se acha também em alguns lugares aqui, mas é muito caro. Essa é a mesma coisa muito parecida. Então você faz esse. A forma mais prática de fazer é no mixer, no liquidificador. Mas eu ainda trouxe da Itália o mortaio. O que é o mortaio? É um pilão de mármore de Carrara, com a pedra lá. Trouxe da Itália. Paguei um surplus na mala, mas tem que entender. Caramba. É, claro. E o pesto é por isso, porque é o manjericão, a manjericão, alho, parmesão. Uma parte de parmesão, uma parte de formato pecorino. Se acha em alguns lugares aqui também. Azeite, bastante azeite e... Castanha de caju. E você soca tudo eles. Se você faz no liquidificador, uma dica, o pulo do gato. Não contem para ninguém, não. É um pulo do gato. Você tem que botar no liquidificador uma pedrinha de gelo. Por quê? Porque o manjericão não queima. com a temperatura. Tá, tá. Mas não vamos contar isso para os italianos, não. Porque se não vão cair em cima da gente, a gente realmente não vai sair vivo dessa, não. Baixinho, baixinho. Pedra de gelo dentro do liquidificador. Isso é uma dica de ouro, caramba. Mas que não se espalhe por aí. Mas quando você bate no pilão, é mais fácil ver o ponto. Como é que é? Qual é a vantagem de bater na mão? Porque fica mais gostoso. Não fica triturado. Fica amassado. Então fica uma coisa mais... Mas é... Só que demora muito. Então você tem que ter tempo e força também. É. Não é o jeito. O típico macarrão para fazer com pesto são le trófie. Le trófie, a impéria não faz isso. Porque você é uma massa feita... Você passa a massa... É uma massa feita tudo normal. É meio irregular uma da outra. Antigamente os camponeses lá faziam dessa forma. Mas le trófie são massa curta ou massa longa? Curta. Mais comprida. Mais grossinha. É tipo... Parece um bichinho, assim. Dedinho assim que você tem que rodar ele. Fica tudo trançado. Perfeito, perfeito. Porque às vezes a gente acha que trenete são... Enfim, talha até... Não. Nada a ver. É uma pão bom. É uma pão bom. Treneta também é uma pão bom. Tem outra coisa que é verdadeira... O verdadeiro pesto leva batata também. Quando você cozinha a massa. Ah, 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 ah. Algumas batatas com leva também a batata. Ah, e para ficar mais agarrado a massa, talvez? Correto. E o vinho ideal para a massa é o pesto, é um vinho branco, não é um vinho de samba. É melhor um vinho tipo um trebiano, pode ser. Um vermentino. São vinhos bastante leves porque o pesto é bastante gorduroso. Então você não pode fazer uma... Boa. Boa sugestão de vinho. Então, trebiano... No Brasil é mais fácil achar o vinho com uva trebiano. É um vinho branco, leve, fresquinho, que é bom com pesto. Então pode ser uma vernacha de San Gimignano? Pode ser, pode ser. Pode ser da tua terra, perto da tua terra. É, eu puxo a sardinha para a minha brasa. Não, brincadeira. O vermentino também de galura é uma ótima solução. Tem outro vinho branco, por exemplo, que eu gosto é o Verdíquio, de Êzida. Não, eu gosto bastante. Eu gosto muito dos vinhos tintos, mas nesse caso o ideal é um vinho branco. É, uma boa dica de culinária hoje, gente. É quase que é verdade, desde que eu vim no Brasil, 20 anos atrás agora, que 20 anos atrás não tinha tanta cultura do vinho. Agora está se começando a achar vinhos bons aqui. Poxa, Ricardo, falando de pesto. Bom, me deu realmente uma vontade. Será que, em nome da nossa amizade de 20 anos, você não poderia fazer um vídeo gravando você, preparando aquele pesto bacana? Eu sou em nome da nossa amizade, posso fazer isso. Vou fazer isso com o maior prazer. Porra, seria fantástico, caramba. Naquele mortalho lá, naquele pilão. Ai, legal. Fantástico. Muito obrigado, Rica. Estamos juntos. Cara, estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos, é carioca puro da gente. Vem aqui. Não, pô. Realmente, obrigado, Rica. Muito bom. Obrigado a você. Sempre um prazer. Lembrar da nossa amizade, da nossa Itália. É muito bom. Poxa, o programa está terminando, mas eu queria, antes de tudo, que você falasse das atividades do projeto da ONG lá em Padre Miguel. e como é que nós podemos entrar em contato com vocês e alguém quiser doar alguma coisa, ou participar também como trabalho voluntário? Como é que é? Correto. Então, as formas de participar são muitas. Por exemplo, como voluntário, que a gente sempre faz. Agora, nessa época de pandemia, infelizmente, estamos um pouco parados. Mas a gente sempre faz. Aconselho sempre a participar. A gente faz colônia de férias para as crianças menores. Tem 100 crianças que vão lá. A gente faz no mês de junho, julho. E no mês de janeiro. Não sei se esse ano vai dar para fazer em janeiro, devido à pandemia. Mas, depois, durante o ano inteiro, tem um curso pré-vestibular comunitário totalmente gratuito, ligado à Rede Emancipa. Quem é professor, quer ajudar a participar, dar aula, pode participar. A gente tem estudo de gravação, temos cursos lá que estamos fazendo. Agora, vai começar outros grupos de pesquisa, junto com a faculdade, para pesquisar a realidade e fazer proposta para mudar. Acho que a forma melhor é entrar em contato comigo através do e-mail que passei antes, porque uma forma de ajudar a gente sempre acha. O projeto é totalmente voluntário. Gosto muito de contar isso, porque esse não é o meu trabalho, não é o trabalho de Patrícia. A gente tem a nossa forma de voluntariado. A instituição não existe para lucrar nada. Existe para oferecer um serviço. Isso é fundamental. Ai, caramba, esse programa está terminado agora. A gente ficou com água na boca e, sobretudo, com a forte esperança de receber o vídeo do Ricardo. Ah, o Ricardo, eu conto com isso, tá? Não, comprometi. Descomprometi, vou cumprir com a promessa. Todo mundo está esperando. Bom, gente, terminando, curtam muito esse vídeo, esse programa, esse episódio. Clicando aquele likezinho, aquele polegar, se inscreva no canal, porque, com a inscrição de vocês, a gente pode levar a frente esse projeto. E não esqueçam de clicar naquele sininho do lado que avisa vocês toda vez que a gente publica um vídeo novo, tá? Então, gente, arrivederci a todos. Graças a todos, Riccardo, pela participação. Graças a você, graças a todos. Tchau a todos. Vi mando o vídeo, facciamo o vídeo. Grande. Arrivederci. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.